Olá, delícias do meu Brasil! Gente, e hoje eu acordei cedo, fui olhar o YouTube como se nada tivesse acontecido Quando eu vi mil inscritos Não, não tô acreditando, não tô acreditando há um tanto tempo, minha gente, pra chegar mil inscritos Mas eu queria aqui agradecer pra vocês, muito obrigada Eu não estava postando vídeo assim normal, né? Porque eu tava um pouco sem tempo e tava colocando só no short E vocês estavam gostando Aliás, vocês gostam, né? Quando eu posto vídeo lá Mas eu tenho que postar das duas plataformas, das duas formas Porque o short, com licença O short, ele é bom pra visualizações, mas ele não conta no YouTube Aí lasca tudo, né? Porque eu quero que conto pra o YouTube Ele só conta se for 10 milhões de visualizações Ou seja, muita, muita, muitas horas pra mim, sabe? E vai demorar, que eu sei Então eu tenho que gravar assim Pra chegar a monetização, pra receber 4 mil horas, gente O negócio difícil é ganhar 4 mil horas, viu? Vocês têm que gostar muito da pessoa, né? Pelo visto, eu não tô gostando de nada Meu Deus Mas eu vim aqui só pra agradecer a vocês Vocês que acompanham aqui o meu canal Mesmo poucas pessoas Eu quero agradecer E olha ali a cara de Ralf Só mostra aqui bem rapidinho Olha a cara dele Não sei pra que você acorda cedo Só para ficar gravando besteira E fica ligadinhas Ligadinhos Na atualização que vai ter aqui no canal, tá? Porque eu fiz as comprinhas Eu queria mostrar tudo pra vocês Testar com vocês Vocês sabem que eu gosto de testar essas coisas Gosto de postar vlogs Gosto de dar dicas pra vocês Então se vocês gostam Desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Diga assim Daiana, eu gosto do vídeo e tal Daiana, eu gosto de testar Quer que você testar o produto Daiana, eu quero que você dê uma dica sobre e tal Eu amo isso, minha gente Eu amo quando vocês comentam aqui embaixo Então até o próximo vídeo E fiquem ligadinhos, hein? Já se inscreve no canal E já deixa o seu like E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau